Diz aí, Pirarazzi! A cantora Piracicabana, Sandra Rodrigues, está de volta aos palcos depois da pandemia e também de alguns problemas pessoais que ela passou, né? A reportagem completa você acompanha na coluna Pirarazzi do nosso querido Elson de Belém no jornal A Tribuna Piracicabana. Eu sou a Mariana Meneghini, direto da redação do Pirarazzi. Eu sou a Mariana Meneghini.